Quadro, quadro, quadro É no patinho debochado, debochado A pisadinha debochada É uma aventura, aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomoda, não desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe do chá Se não gosta de mim, não gosta de mim